E aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dawn of Games, antes de mais nada galera, bora deixar aquele like boladão, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, e você que é novo no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva, no baixo só se inscrever, tem que marcar o sininho galera, pra poder receber os próximos notificações de vídeo, galera, não esqueça de conferir se você tá realmente com o sininho ativado galera, Porque o Youtube, como vocês sabem, o Youtube tá desescrevendo todo mundo aí, não só do meu canal, mas de vários canais, aí você pode ver que muitos dos criadores de conteúdo estão falando a mesma coisa, então dá uma conferida aí pra ver se tá tudo certinho, então vamos lá galera, vamos pro vídeo, como vocês sabem, nós estamos com o evento de Snuggle Tog, né, que é o evento de Natal, que é o mesmo evento galera, que o Soluço deu, O presente para o Fúria da Noite, o presente para o Banguela, aquela perna que ele deu pro Banguela, só que o Banguela jogou fora, né, então é o mesmo evento, o evento de Snuggle Tog, e vamos dar uma conferida aqui galera, porque parece que o Locke Mirage tá aberto, vamos dar uma viajada pra lá, Pronto, é, ah tá, a gente pode usar o mapa aqui direto, né, vamos usar o mapa direto pra Berk Pronto galera, chegamos aqui em Berk, nós, ah, como você pode ver, já temos missão aqui com a Astrid, e acho que temos algumas missões aqui pra gente fazer, né, vamos dar uma olhada aqui, parece que o Melecan também tinha missão pra dar pra gente É, tá, o Melecan tem missão pra dar pra gente, toda vez que vocês verem um ponto de exclamação na cabeça dos personagens, é porque é uma missão nova, tá, ó, o Soluço também tem uma missão nova pra gente, mas eu acho que a missão que o Soluço tem que dar pra gente Tá bugado, pra quem não sabe galera, eu tô com o meu dragão aqui, Titã, que é o Mandíbula Chocante, na sua asa de Titã, na sua forma asa de Titã, beleza galera, então chegando aqui o Locke Mirage, pra quem não sabe o Locke Mirage fica aqui em Berk, tá, é se vocês viajarem pra Berk, vem aqui pro lado esquerdo, né, depois que você chega em Berk é o seu lado esquerdo Estamos aqui, ó, Locke, Locke Maze of Tears, né, beleza, vamos entrar aqui e fazer o evento Beleza galera, chegamos aqui no Locke Mirage, vamos ver o que vocês acham galera, que vai dar pra gente de presente, de prêmios, eu não sei galera, sinceramente, eu não sei Então vamos testar, step over here, to begin the tier, sei lá cara, eu acho que é isso, eu acho que é isso que eu pronuncio É isso aí, ó galera, temos um terror terrível aqui, podemos nos, perdemos nossos chapéus, pode encontrá-los, beleza, ah beleza cara, é o mesmo evento que teve no evento de Natal passado Natal passado a gente ganhou um mega prêmio galera, tomara que a gente ganhe um prêmio também E as esferas galera, são esferas de, eu esqueci o nome dessas bolinhas de Natal Eu esqueci o nome dessas bolinhas que a gente bota em árvores, deixem nos comentários galera, quem lembrar aí Opa, outro chapéu aqui, ó o banho ali, que bonitinho cara Vou tirar um print, vou tirar um print aqui ó É, beleza Vai galinha bonitinho, vou pular, acho que a bola me pega Deixa eu ver se tem algum chapéu pra cá, não né, tá tudo ok Então galera, a gente tem que achar todos os chapéus dos terrores terríveis Opa, tem aqui voando aqui, beleza Agora, é, siga a rota das, dos carrier de fruits A rota das frutas, opa, temos um chapéu aqui, hein Eu acho que a gente tem que pular nas frutas galera, tem uma maçã aqui ó É, pular nas frutas Pulei no tomate, velho Calma aí, que onde tem uma fruta aqui, ah, tem uma fruta aqui Opa, aonde tem fruta, aqui tomate Outro tomate Aqui é tomate também Então, a gente vai chegando aqui Ih, aqui tem outro tomate, beleza Conseguimos De boa, na lagoa Conseguimos de primeira, geralmente eu perco aqui várias vezes galera Olha só como é que ficou ali, cara, ficou muito bonito Bem pessoal, ai, caramba Terro TV maldito Ah, a gente tem que Tá, beleza Então, aquela Pegar as estátuas aqui dos Gonkroy galera E, colocar aqui certinho na posição Vamos botar essa aqui lá no final Porque a gente vai ter que pegar uma estátua do Gonkroy lá do outro lado galera Ué, cadê? Tá faltando uma estátua Ah, tá ali, ó Nossa senhora Como é que a gente vai derrubar essa estátua? Ah, tem que pular aqui, ó Eita Vamos aí Caramba Mudaram, hein Estão botando dificuldade no puzzle Botaram dificuldade aqui no puzzle Gostei Estão inovando cada vez mais galera Aqui no jogo do Sod Isso é bom Isso é bom Porque o Sod Galera Existe já mais Mais ou menos uns 4 anos já Que existe esse jogo O School of Dragons E De um tempo pra cá Que eles resolveram Dedicar Em atualizar Ia, babudaram tudo Ia, agora Como é que a gente abre a porta? Tem um chapéu ali, hein Será que eu tenho que clicar aqui? Ah É isso mesmo Pronto Mais fácil do que eu imaginei Easy Peasy Mini Squeeze Agora A gente tem que encontrar o caminho E memorizar as chaves Beleza Então Aqui que é complicado galera Então Memorizem comigo Então Nós temos aqui Vamos chamar isso aqui de fogo Parece um fogo, né Então fogo Fogo E a gente tem que achar agora a porta secreta E memorizar provavelmente essa aqui Fogo E aqui caracol, né Fogo, caracol A gente tem que memorizar tudo pra gente não perder Aqui entrou Fogo, caracol, sol Fogo, caracol, sol Agora eu quero saber qual é o certo E eu vou começar a falar com vocês aqui Eu vou me distrair É fogo Caracol Sol Espinho Fogo, caracol, sol Espinho Fogo, caracol, sol Espinho Estrela Outro chapéuzinho aqui Beleza Fogo, caracol, sol Espinho Estrela Galera Pra gente Agora falta só mais um Pra gente Não se perder Fogo, caracol Sol Espinho Estrela E Bota fumaça Fogo, caracol Sol Espinho Estrela E fumaça E bola Perrou Já esqueci tudo Fogo, caracol Sol Espinho Estrela Fumaça E bola Eu acho que é isso Agora hein galera Agora Fogo Caracol Sol Espinho Estrela Caracol Fogo, caracol Fogo, caracol Fogo, caracol Fogo, caracol Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto